E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera estamos aqui com mais um episódio de Mental Hospital 4, cara. E o negócio aqui tá tenso demais, velho. Eu quero só um pouquinho, galera. Beleza, eu vou deixar o volume aumentado. Isso aqui, acho que vou deixar assim que fica bacana. E cara, a gente, estamos curtirando de onde paramos. E, como de costume já, fechem portas, janelas, cortinas, apaguem as luzes, coloca o vídeo em tela cheia, bota o fonezinho, o headset aí e curte a melhor experiência do vídeo, beleza, galera? Porque o jogo é muito da hora. Então bora, vamos começar que eu já tô cagado aqui já. Meu Deus, eu troquei o gravador, espero que fique tudo melhor também. Nossa, o barulho de abrir essa porta me dá um negócio, cara. Nossa, vamos seguir em frente aqui. Tô cagadaço, velho, cagadaço. Tem esses bagulho... Que isso, velho? Eita lasqueira. Eu já pensei que ia vir correndo atrás da gente, tá ligado? Nossa, que susto que eu levei agora, velho. Com a porta abrindo, mano. Que isso, velho? Ai! Merda, mas que que é isso? Que isso? Com certeza vai dar uma merda aqui, velho. Como se eu estivesse caminhando pra morte, tá ligado? Ai, meu Deus! Eu tô me cagando com a porta abrindo, velho. Bem-vindo à casa, velho. Um sangue, será? Meu Deus do céu. Eu nem tô prestando atenção, nossa, para de ver se tem desenho, o que que tem, cara? Precisa pegar alguma coisa e o cara tá rateando, velho. Tô tão cagado que eu nem sei, cara. Peraí, essa porta abriu aqui, velho. Tem uma coisa caminhando pra cá. Velho, a porta não... O que é aquilo lá, mano? Você vai morrer. Que isso, mano? Que isso, cara? Tô todo arrepiado. Não dá pra sair, maluco. O que que eu faço? Ai! 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 Meu Deus do céu, cara. Nossa, cara. Tô todo arrepiado, velho. Tu não tá ligado, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Ah, não. De novo esse quarto aqui, velho. Ai! Ai! Ai, o que que é isso? Tô com muito medo, velho. Eu tô fazendo isso aqui que é pra economizar pilha. Eu sei lá o que que eu tô fazendo, velho. Nossa, mano. Cara, é muito escuro. Cara, é muito escuro. Não dá nem pra ver. Ai! Bosta! De novo, maluco! Que que é isso aqui, cara? Sai daqui! Ah, mano. Tá fechado o bagulho. Tá fechada a porta, mano. Ah, mano. Que cagaço que eu levei agora, velho. Maluco do céu. Aqui tem uma porta. Trancada também. Ai, velho. Só tem que voltar. Eu acho. Eu não sei o que tem que fazer mais, mano. Tô cargado, velho. Será que abre aqui agora essa porta, mano? Vai aparecer um bicho com certeza. Não sei o que foi que a gente pegou aqui agora. Meu Deus. Tá, e agora, velho? Volto lá na porta. O que que eu faço? Será que abriu lá, mano? Vou voltar ali pra ver. Ah, agora abriu, mano. Nossa, mano. Só quero que isso acabe, cara. Só quero que isso acabe. Sério. A mesma sala, tá ligado, cara? Meu Deus do céu. É o mesmo quarto ali, ó. Nossa, mano. O que que é isso aqui? Meu Deus. De novo o coração aqui. O que é isso, velho? Sai, porta. Beleza. Vamos continuar aqui, velho. Porque o bagulho tá muito louco, cara. O que que é isso, velho? Nossa, mano. É muito cagaço, cara. Tá muito louco, velho. Muito louco mesmo, mano. Tem um negócio aqui, maluco. Agora que eu vi, mano. Não, ainda bem que eu vim pra cá, tá ligado? Por nada eu ia vir aqui na porta e aí não ia abrir. Meu Deus. A mesma coisa, mano. Eu tô ficando apavorado já, velho. Beleza. Vamos seguir aqui, galera. Ah, isso aqui tá me derrindo, mas não sei lá o de leste. Que isso? Desgramera. Cara, não tem porta. Nossa, mano. O que aconteceu, velho? Será que era pra morrer de qualquer jeito, cara? Eu não sei, mano. Eu não sei mais de nada. Meu coração tá disparado, velho. Só deu pra ver os raios vermelhos ali, mano. O bagulho vindo, mano. Meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Eu acho que era... Meu... Deu... Do céu. Desculpa o quartozinho que teve aí, galera. Mas é que... Que aconteceu um problema aqui. Mas é, continua sendo certinho, tá bom? Cara, o que aconteceu aqui, mano? A gente voltou pro mesmo quarto. Só que agora tem mais três bonequinhos. Nem sei o que que é isso aqui, mano. Cara, tô todo cagado aqui, velho. O que a gente tá fazendo da minha vida, velho? Vamos tudo de novo agora se cagar. Ô, delícia. Passa medo, vai. Agora tá sem mão, né? O que que é isso, meu Deus? Ô, Jesus. Eu tô me cagando com a porta abrindo, velho. Tu não tá ligado, mano. Ai! Mais um. Ai, velho. Não dá pra jogar esse jogo muito tempo, não, mano. Então o cara morre infartado, cara. Meu... Tio. Tudo arrepia. Que isso, Jesus. Beleza, vamos seguir aqui agora, mano. Ai, Jesus. O que que é isso? De novo aquela grama desse boneco, mano. Meu... Deus do céu. Nossa, que coisa toda arrepiada aqui, maluco. Pô. Ai, a porta abrindo do mesmo jeito. Meu Deus. Ai, ai. Ai, não é nada, cara. É só a parede. Nossa, velho. Que isso, mano? Meu Deus do céu. Que isso, mano? Olha, que que é isso, velho. O bagulho tá aqui agora, mano. O que que eu tô fazendo nesse jogo, velho? Tô escutando um cachorro, mano. Ai, só quero sair daqui, velho. Sério, meu. Ai. De novo essa desgrama. Sai. Por favor, Willianzinho. Ai, não, mano. Eu morri. Que droga, cara. Meu Deus. Eu achei que era pra... Sei lá o que eu achei, mano. Cara, vai aquele quartozinho rápido, beleza? Beleza. Beleza, galera. Voltamos lá naquela parte. Então, vamos seguir aqui, cara. Já tô todo cagado de novo. Já nem sei o que que eu tô fazendo. Beleza. Vamos seguir aqui. Agora eu vou vazar, né? Vou vazar correndo. Eita, lasqueira. Ela vai vir. Mas a porta não abre, diz grama. O que que eu faço? A porta não abre. What? Cara, eu não sei o que que eu faço. A porta não abre. Não dá pra... Ai, ai. Não dá pra voltar, mano. Não mata nós, não, menino. Eu vou ficar só aqui esperando a morte. Ai. Ela sumiu. Ai, ela só fica parada aqui, mano. Cagada esperando morrer. Nossa, que sorte, mano. Meu Deus. Lá vamos nós na mesma porta de novo. Nenhuma pilha. Ah, mas tem um bichinho aqui, cara. Eu já tô tudo cagando. Que isso? Que que é isso? Loco. Nossa. Nossa, meu Deus. Que furo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. do céu galera, eu não acredito nisso, cara, o que eu tô fazendo gravando isso aqui, mano, só eu me cago, cara, ai Jesus Cristo, meu Deus do céu, cara, eu acho que a gente vai parar por aqui, hein, galera, o vídeo já tá longo já, mano, quase 20 minutos de vídeo já, eu acho, nossa, de novo, cara, no mesmo lugar, numa parada, enfim, galera, então a gente vai ficando por aqui, beleza, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de me ver sendo assustado e cagado o tempo todo, eu tô até meio trânsito, tem que saber o que falar, porque meu coração tá acelerado, cara, eu tô com muito cagaço aqui, muito cagaço mesmo, galera, enfim, espero que vocês realmente tenham gostado, tá bom, se vocês gostaram, eu peço que vocês sapequem esse like aí, sapequem esse like, é verdade, sapequem esse like, que ajuda muito o canal, beleza, gostei de você, ajuda muito, então apoia aí a série comigo aí, apoia o canal, e dá um gostei aí, comenta, deixa o seu feedback aí, beleza, compartilha com seus amigos que também gostam desse estilo de jogo aí, pra que eles venham conhecer o canal também, beleza, e se você tá aqui e é novo, não conhece o canal, eu te convido a conhecer, conhecer os vídeos que tem aí, beleza, acompanhar a série e a se inscrever, se é que você não é inscrito, e ativar o sininho pra receber a descrição de todo vídeo novo, beleza, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, e falou! Tchau!